Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Angélica dos Santos e hoje eu trago um vídeo bem bacana, diferente e se você gostar desse estilo de vídeo, deixe bastante like aí pra mim se não é inscrito, se inscreva aí no meu canal compartilhe se você achar interessante e vamos pra primeira foto vamos ver o que vocês vão achar dessa ideia um beijo então eu vou jogar aí pra vocês o da menininha e a minha foto eu vou lá então eu vou jogar aí 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 vamos ver o que vocês vão achar dessa foto então eu vou jogar aí 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 aí eu vou jogar aí então eu vou jogar aí não vou jogar aí agora eu vou jogar aí é isso aí galera um grande beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau Obrigado.